Estruturas metálicas oferecem diversas vantagens para empresas em diferentes setores. Sua durabilidade e resistência as tornam ideais para suportar ambientes operacionais exigentes, como indústrias e armazéns. Além disso, essas estruturas são extremamente versáteis. Elas podem ser utilizadas na construção de edifícios, galpões e plataformas, proporcionando flexibilidade e eficiência no uso do espaço. As estruturas também facilitam expansões futuras, permitindo que a empresa cresça sem grandes complicações estruturais. Outra vantagem significativa é a rapidez na construção. Elas são pré-fabricadas e podem ser montadas rapidamente. Investir nesse material é uma escolha inteligente para empresas que buscam eficiência e flexibilidade em suas operações. A L3 Construções Metálicas oferece as melhores estruturas metálicas do mercado, com garantia de qualidade e atendimento personalizado. Solicite um orçamento exclusivo com a L3 através dos soluções industriais. Acesse www.soluçõesindustriais.com.br